E aí, tudo bem? Então, sou o professor Daniel Lustosa, vamos falar um pouquinho aqui de raciocínio lógico-matemático, isso mesmo, RLM, vamos falar de proposição e vamos conhecer agora um pouco das tautologias, contradições e contingências. O que é uma tautologia? Tautologia é uma proposição composta que é sempre ou toda verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições que a compõem, tá certo? Em outras palavras, é quando a última coluna da tabela verdade é toda verdadeira, se liga nessa ideia. Então aqui, você tem um exemplo, a última coluna da tabela, quando essa última coluna da tabela for toda verdadeira, isso é uma tautologia, proposição composta que é sempre ou toda verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Filé, facinho, e você vai ver na questão como a gente resolve. Tá ali o exemplo, PQ, R, P e Q, condicional R ou P, os parênteses, conectivo principal condicional, três proposições, uma tabela de oito linhas, por todos os valores que eu tenho que saber, ó, metade verdadeiro, metade falsa, tá vendo? Aí, pego essa metade verdadeira que tem divido ao meio, metade verdadeiro, metade falsa, e a metade falsa que tem divido ao meio, metade verdadeiro, metade falsa. Última coluna de simples, tem sempre valores alternados, tá vendo? Muito bem. Agora eu quero P, E, Q. O E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, verdadeiro se tudo for verdadeiro. O resto é falso. Muito bem. O O só é falso se tudo for falso. Mas se liga, é R ou P. Então, é aqui, ó, R ou P. O O só é falso se tudo for falso. O O só é falso se tudo for falso. O restante é verdadeiro. Agora, preste atenção. Aqui é um condicional. Essa primeira informação é o antecedente. Esta segunda informação é o consequente. P e Q é antecedente. R e o P é consequente. O condicional só é falso quando o antecedente é verdadeiro, o consequente é falso. Não deu. Quando o antecedente é falso, o condicional já é verdadeiro. Observe que a última coluna da tabela, que é a coluna de toda a proposição composta, é toda verdadeira. Portanto, uma tautologia. Filé. Sempre que a questão lhe pedir algo nesse sentido, você tem que desenhar a tabela verdade e verificar se você está diante de uma tautologia. Beleza? Tranquilão. Professor, tem outro jeito de fazer, não? Atribuindo valores aqui, tentando fazer ficar falso? Tem. Tem um bisu desse. Vou te ajudar. Bem perguntado. Diga-se de passagem. Vou te ajudar. Não, professor, não lhe perguntei. Perguntou sim. É que eu estou lendo seu pensamento. Eu sei que você está me perguntando. Qual é o segredo? Eu quero saber se é tautologia. Tautologia é tudo verdade. Então, assim, eu vou tentar fazer isso aqui ficar falso. Isso aqui, a proposição. Eu vou tentar fazer ela ficar falsa. Se eu conseguir, eu sei que não é tautologia. Se eu não conseguir, fazer ficar falso, basicamente, é uma tautologia. Que conectivo é esse? Um condicional. Quando que o condicional é falso? Antecedente verdadeiro, consequente, falso. O antecedente é uma conjunção. Quando que a conjunção é verdadeira? Se tudo for verdadeiro. Está na mão. P, que é verdadeiro. O ou. Quando que o ou é falso? A disjunção. Se tudo for falso. Opa, mas pera lá. O P já é verdadeiro. Então, não tem como isso aqui ser falso. Portanto, se não tem como essa segunda parte ser falsa, não tem como essa proposição ser falsa. E, portanto, estamos diante, sim, de uma tautologia. Então, se você não quiser desenhar a tabela, você pode fazer algo nesse sentido. É um bizu. É uma dica. Agiliza? Lógico que agiliza. Mas, por uma segurança, e para o que nós precisamos aprender e ter sempre em mente para garantir o resultado, faz a tabela e verifica se é tudo verdade. Beleza? Vamos seguir aqui para falar sobre as contradições. Ou a contradição. Contradição é a proposição composta, que é sempre ou toda falsa. Ela é o contrário da tautologia. A tautologia é quando é tudo verdade. A contradição é quando é tudo falso. Independente dos valores lógicos, as proposições que acompanham. Ou seja, é quando a última coluna da tabela é toda falsa. Só isso. Ah, professor, então vamos para a tabela. VV, FF, VF, VF. Observa que a negação de Q trocam-se os valores, porque a negação é mudança de valor. Tem o bicondicional dentro do parênteses, o E fora. Bom, eu faço primeiro o parênteses, então vou resolver primeiro o bicondicional. O bicondicional é verdadeiro quando as proposições têm valores iguais. Então, entre P e não Q, valores iguais é verdadeiro, valores iguais é verdadeiro. No restante é falso. Agora, P e Q. P e Q. O E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. O restante é falso. É isso? Está na mão. E agora, P e Q que eu resolvi, eu quero P bicondicional não Q e PQ. Ou seja, eu quero essas duas informações. Com o conectivo E, que eu sei que só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. E tudo, essas duas. Não tem, não tem, não tem. Logo, observe, está tudo falso. Portanto, portanto, isso é uma contradição. Filé, feitão, da hora. Professor, dá para fazer aquele bizu da tautologia também? Dá. O que é? Tentar fazer isso aqui ficar verdadeiro. Não é isso? Tentar fazer isso aqui ficar verdadeiro. Se tu conseguir, não é uma contradição. Se tu não conseguir, é uma contradição. E o E? É verdadeiro se tudo for verdadeiro. Beleza? Tá. E aqui, para ser verdadeiro? Bom, é P verdadeiro, Q verdadeiro. Hum, consegui. Ficou verdadeiro. Só que aí, aqui, P verdadeiro, não Q falso. Opa. Mas aí, se o Q é verdadeiro, não Q é falso, bicondicional. Bom, isso aqui não fica verdadeiro. Isso aqui fica falso. É, mas aí verdadeiro e falso, opa, então não tem como isso aqui ficar verdadeiro. Portanto, nós estamos diante de uma contradição, sim. Também cabe o bizu, tá certo? Se ele perguntar se é tautologia, tu tenta fazer ficar falso. Se não conseguir, é tautologia. Se ele perguntar se é contradição, tu tenta fazer ficar verdadeiro. Se tu não conseguir, ou seja, é uma contradição, porque tu não conseguiu fazer ficar verdadeiro. Mas, porém, contudo, nem tanto, todavia, tabelinha verdade, eu acho que é mais saudável em alguns casos. Não em todos, mas em alguns casos, sim, tabelinha verdade é mais saudável. Beleza? Vamos seguir agora para falar das contingências. Contingência é o mais simples de todos. Tautologia é tudo verdade. Contradição é tudo falso. Contingência não é tautologia, nem contradição. Ou seja, é quando a última coluna da tabela tem valores alternados, em qualquer proporção. Em qualquer proporção. Não é tudo verdade, não é tudo falso, é contingência. Porque tudo verdade é tautologia, tudo falso é contradição. Não é tautologia, não é contradição, contingência. Olha a tabela. VV, FF, VF, VF. Não P, troca os valores de P. Onde P for verdadeiro, fica falso. Onde P for falso, fica verdadeiro. Duas proposições, quatro linhas, duas verdadeiras, duas falsas, uma verdadeira ou outra falsa. O mix dos valores. Troca os valores de Q também. Onde Q é verdadeiro, não Q, fica falso. Observe. P, OU. Respeitando os parênteses, os conectivos. P, OU, não Q. P, OU, não Q. Essas duas colunas no OU. O OU só é falso. Se tudo for falso. Terceira linha. O resto é verdadeiro. Agora apaga. E P, mentira, professor. Não P, E, Q. Agora essas duas. O E. O E só é verdadeiro. Se tudo for verdadeiro. O restante é falso. Está na mão. E agora para finalizar, eu faço o condicional. O condicional dessas duas colunas. Essa é a primeira informação antecedente. A segunda é consequente. Desenho a tabela de forma que visualmente me ajude a trabalhar. E o condicional é falso quando antecedente verdadeiro, consequente, falso. Antecedente verdadeiro, consequente, falso. Antecedente falso. Opa, professor. O senhor errou os valores. Não, não errei. Só vi se você estava ligado. Antecedente verdadeiro, consequente, falso. Condicional, falso. Antecedente falso já gera condicional verdadeiro. Antecedente verdadeiro, consequente, falso. Gera condicional, falso. Observe. É tudo falso? Não. É tudo verdadeiro? Menos ainda. Tem um verdadeiro e três falsos. Isso é uma contingência. Aqui não tem bisu, não, tá? Aqui você tem que fazer a tabela. Se você vê que não é tautologia, se você vê que não é contradição, é uma contingência. Beleza? Tranquilão, né? Agora a gente vai ver as equivalências lógicas. Olha aí, ó. As equivalências lógicas da conjunção, da disjunção, do condicional, bicondicional, disjunção exclusiva. Vamos ver o da conjunção. Observe. A equivalência da conjunção é com a própria conjunção. Ah, professor, mas o senhor não falou o conceito de equivalência lógica. Beleza, eu falo pra ti agora. Duas ou mais proposições compostas, vamos ao conceito de equivalência lógica. Duas ou mais proposições compostas são ditas equivalentes quando são formadas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas verdades são iguais. Ou seja, todas essas equivalências que eu vou te mostrar aqui, elas são provadas por tabela verdade. Pergunta pra mim se eu vou desenhar a tabela verdade. Não vou. Por que eu não vou? Por que você vai desenhar a tabela verdade, tá certo? Para provar que elas são equivalentes. Eu estou te garantindo que elas são. E você vai descobrir ao fazer a tabela verdade que elas são. Tá certo? Mas na hora da prova, você não precisa ficar fazendo tabela de todas as relações. Você precisa conhecer as relações. É decorado, né, professor? É decorado. Inclusive o conceito não faz muita diferença, mas o conceito é que duas ou mais proposições compostas são ditas equivalentes quando são formadas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas verdades são iguais. Professor, tem equivalência de proposição simples? Tem, é lógico que tem. O conceito de equivalência lógica que nós vamos aplicar aqui é das proposições compostas, mas tem equivalência de proposição simples. Tipo, 2 é par. É a mesma coisa de eu dizer que 2 não é ímpar. Se ele não é ímpar, é porque ele é par. Observe, equivalência de proposição simples. 2 não é ímpar. 2 é par. Mesma coisa. Mas o nosso trabalho é nas proposições compostas. E aí, a conjunção, conectivo E, faz uma equivalência com a própria conjunção. E observe que as proposições só trocam de lugar, tá certo? Professor, é obrigado a trocar de lugar? Não. Pode trocar de lugar. É opcional. Mas se trocar de lugar, continua sendo I igual. Não muda nada. Então se liga. O OU, a mesma coisa. A equivalência do OU é como o próprio OU e as proposições só trocam de lugar, tá certo? Essas equivalências têm um nome, são chamadas de equivalências recíprocas, tá? Quando você só troca de posição as proposições, elas têm a equivalência chamada equivalência recíproca. Beleza? Agora vamos para o condicional. Aqui é o mais querido, tá? Mais cobrado em prova. O condicional faz duas equivalências. Uma do condicional para o próprio condicional. A famosa troca e nega. Não é isso? Você troca as proposições de lugar e nega essas proposições. Tá? É chamada de contrapositiva essa equivalência. Mas o que você tem que ter em mente é o troca e nega. Então observe, o antecedente vira consequente, o consequente vira antecedente e ambos são negados. É a famosa regra do troca e nega, tá certo? E não contente, o condicional faz uma outra equivalência que é com o OU, tá? É, eu posso transformar o condicional no OU e eles serão iguais, sim. Por isso que eu falei que a tabela verdade prova essas equivalências. Porque, na prática, se você tentar buscar o entendimento de que um se, então, é igual a um OU, você não acha. Não adianta que você não ache. São regras, regras. Vai, acompanha comigo assim, ó. Regra, vai ficar no teu subconsciente. São regras, regras, regras. Isso mesmo. Agora volta. O condicional faz uma equivalência com OU. O antecedente, você nega. Tá vendo? O antecedente, você nega. E o consequente, você deixa como está. Troca o condicional por OU, nega o antecedente e deixa o consequente como está. Essas são as duas equivalências do condicional. Troca e nega. E a do condicional com OU, nega o antecedente ou mantém o consequente. Beleza? Tranquilão. Disjunção exclusiva. Aqui pode tudo. Dei disjunção exclusiva para a disjunção exclusiva. Observe. O que você pode fazer? Você pode trocar de lugar. Você pode ficar no mesmo lugar e só negar as informações. Você pode trocar de lugar e negar as informações. Tudo pode. Se só trocar de lugar, você já sabe. É recíproco. Se trocar de lugar e negar, é contrapositivo. Se ficar no mesmo lugar e negar tudo, é a chamada contrária. Estou lhe dando os nomes, porque se um dia alguma banca cobrar de você o nome das equivalências, você sabe. Ficou no mesmo lugar e só negou, é contrária. Está certo? E observe. Nega tudo. Mas, o que mais me interessa, pelo que mais as bancas podem cobrar, é a prova de que a disjunção é exclusiva. Exclusiva significa que é só P ou só Q. Só que como você escreve só P? P e não Q. Ou só Q. Não P e Q. Então, você tem P ou tem Q. Porque o P e não Q, não P e Q. Só P ou só Q. Essa sim me interessa. Está certo? Vamos agora ver as do bicondicional. São iguais as da disjunção exclusiva. De bicondicional para bicondicional. Observe. Você pode fazer tudo. Trocar de lugar. Ficar no mesmo lugar e negar. Trocar de lugar e negar. Tudo pode no bicondicional. Assim como na disjunção exclusiva. Mas, o que me interessa? Me interessa a última. Que é, se é bicondicional, é porque é condicional para os dois lados. De P para Q e de Q para P. Está certo? Essas são as 12 equivalências lógicas que nós temos. Professor, existem outras? Existem. Quantas? Um monte. É, várias. Um monte. O que é um monte? Várias. Existem várias equivalências. Porém, todas elas, todas elas são derivadas dessas 12 equivalências lógicas que nós estamos vendo aqui. Qualquer variação que tiver, saiu de qualquer uma dessas 12 equivalências lógicas. Certo? Então, se você souber essas 12, você sabe o que você precisa. Lembrando. Lembra? Repete de novo comigo. Regra. 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 O pessoal está de sacanagem? Não. Não estou de sacanagem. Estou falando sério. Sério pra caralho. Regra. Não tenta entender. Faz. Segue a regra. E eu posso te garantir, e nós vamos fazer isso agora nas questões. Você vai ver que, seguindo as regras, você resolve todas as questões. Olha lá comigo já a nossa primeira questão. Acompanha. Ele diz assim, a qualidade da educação do jovem sobe ou a sensação de segurança diminui. Ele pede, assinale a opção que apresenta uma proposição equivalente à proposição da questão. Veja lá que são alternativas. É a banca CESP, é 2018, sem problema. A CESP faz questões de alternativas, sim. Eu quero uma equivalência do OU. Bom, eu lembro que o OU faz uma equivalência com o próprio OU. Professor, ferrou. Todas as alternativas são com si. É verdade. E agora? Professor, não tem resposta. Essa questão deve ter sido anulada. O senhor errou. Errei, não. Ou pelo menos eu acho que não errei. Sabe por quê? Olha aqui, ó. O condicional faz uma equivalência com o OU. Nego o antecedente. Troco o condicional por OU. Mantenho o consequente. Então, eu posso do OU chegar no condicional. Não posso? Posso. Então, eu posso sair do OU para um si. E o que é que eu vou fazer? Seguir a regra. Seguir a regra. Negar o antecedente, ó. Tá vendo? É não P vira P. Neguei. E manter o consequente. Então, eu vou dizer o quê, professor? Eu vou dizer que se a qualidade da educação dos jovens não sobe. Não é isso? Esse N ficou feio, né? Vamos arrumar ele aqui. Não sobe. Então, a sensação de segurança da sociedade diminui. Eu nego só o antecedente. Troco o condicional por OU. Ou pelo condicional. E deixo o consequente como está. Então, se a qualidade da educação dos jovens não sobe. Então, a sensação de segurança da necessidade diminui. Letra A. Já na cara do gol, eu achei a resposta. Olha, professor. E não é que é isso mesmo? Professor, pera aí. Se eu ler e tentar achar uma lógica. Não tem, né, professor? É, não tem. Eu, particularmente, não consigo ver. Mas se eu seguir a regra. 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 Você faz. Nossa, professor. É chato isso, né? É. É chato, mas vale um ponto. E um ponto que pode ser crucial na sua aprovação. Segue para a próxima. Já. A próxima diz assim. Uma afirmação equivalente à afirmação. Se hoje corro, então amanhã descansarei. Está contida na alternativa. Bom, eu tenho três alternativas com SE. Observe que a minha informação original é um SE. Se, então. Eu tenho três com SE. Uma com OOU. E uma com E. Bom, essa com E não serve. Porque ele quer uma equivalente. E não tem equivalência do SE, então, com E. Com OOU tem uma. Com SE, então, tem três. Aí você diz assim. Ah, professor, eu vou fazer com OOU. Porque se der certo, já é a letra D e acabou. É, mas se não der, você tem que fazer com SE. Ou SE, você vai fazer dois trabalhos. Agora, se você fizer com SE e não der certo. Tira três. Já tirou a letra E. Só sobra a letra D. Você não precisa fazer muito trabalho. Você só faz um. Então, vamos de SI para SI. Eu aprendi que, de SI para SI, troca de lugar e nega. Opa, eu tenho um R. Não é um R. Deixa eu apagar aqui. Não é um R. É um P. Isso. Vamos botar agora o P de volta. É um P. Troca e nega. Então, eu vou dizer que, presta atenção. Se eu vou trocar, então, se amanhã não descansarei, então, hoje não corro. Se amanhã não descansarei, então, hoje não corro. Olha lá. De novo, letra A. Nossa, professor. É muito fácil. Falei para você que era. Não quis acreditar em mim. Falei que era fácil. Agora, olha essa aqui. Essa aqui é interessante. Se Andréia é rondoniense, então, ela adora doce de buriti. Portanto, o que, professor? A questão não disse o que queria. Pois é. Ela podia ter dito, né? É equivalente a isso. Mas você pode encontrar questões de prova assim? Pode. Você pode encontrar. E o que você faz? Você resolve. Não é isso? Se Andréia é rondoniense, então, ela adora doce de buriti. E, portanto, todas as alternativas com si. Bom, eu acho que esse cara aqui é uma equivalência de si para si. Troca de lugar e nega essas informações. Então, eu vou dizer que se Andréia não adora doce de buriti, então, ela não é rondoniense. Olha. Se Andréia não adora doce de buriti, então, ela não é rondoniense. Letra A, de novo. Professor, se fosse numa prova, três questões A, não era para eu duvidar? Não. Você fez a coisa certa, tá. Três alternativas A, sem problema. Letra A, resposta correta. De novo, só seguindo a regra. Assim é muito fácil para você ver. Jogue o item a seguir relativo raciocínio lógico e operações com conjuntos. Para quaisquer proposições P e Q, com valores lógicos quaisquer, A condicional P, condicional Q, condicional P, será sempre tautologia. Opa, está perguntando se é uma tautologia. Se liga. P, condicional Q, condicional P. Eu quero saber se isso é uma tautologia. Bom, vou fazer a tabela. Fazer a tabela. A tabela é que garante o meu trabalho, não é isso? Garante o meu sucesso. Olha lá. P, se liga. Q, se liga. Q, condicional P, se liga. P, condicional Q, condicional P. Eu tenho uma linha, duas linhas, quatro linhas. Agora eu vou trocar a cor do pincel. Aqui, V, V, F, F, V, F, V, F. Observe que o Q é o antecedente e o P é o consequente dessa coluna aqui. Então, antecedente verdadeiro, consequente falso. O único caso do condicional falso. O resto é verdadeiro. E agora nessa coluna, P é antecedente, condicional, e Q, condicional P, consequente. Então, antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro, condicional verdadeiro. Antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro, condicional verdadeiro. Antecedente falso, já dá condicional verdadeiro. Observa que a última coluna da menta dela, que é a coluna de toda a proposição composta, é toda verdadeira. Portanto, a questão perguntou, será sempre uma tautologia? A questão está certa. Isso aí. Professor, e aquele bizu que o senhor falou na aula? Então, vamos lá, vamos fazer o bizu. Olha para mim. Eu vou tentar fazer isso aqui ficar falso. Eu vou tentar fazer isso aqui ficar falso. Não é isso? Bom, isso é um condicional. Quando que ele é falso? Antecedente verdadeiro, consequente falso. Bom, P é verdadeiro. O consequente é um condicional. O P está verdadeiro. Opa, mas aí é o consequente do condicional que é verdadeiro. Isso faz com que esse condicional já seja verdadeiro. Não possa ser falso. Então, não tem como esse condicional ser falso. Portanto, sim, ele é uma tautologia. Você tenta fazer ficar falso. Não conseguiu. Ele é uma tautologia. Filezão. Facinho também, né? Bem adquirido. Olha a próxima. Está fácil agora, né, professor? Está, está fácil. Diz assim, um estudante de direito, com o objetivo de sistematizar seus estudos, criou sua própria legenda na qual identificava por letras algumas afirmações relevantes. Aí ele colocou lá, P cometeu crime A, Q cometeu crime B, R, S, pá. Vamos para o que interessa. Questão. A sentença. P condicional Q, bicondicional, não Q condicional, não P, será sempre verdadeira, independentemente das valorações P e Q, como V ou falso. Como verdadeiro ou falso. Bom, ele está perguntando se é verdadeira, se é uma tautologia. Bom, vamos fazer a tabela? Vem no quadro aqui comigo, ó. Vamos fazer aqui a tabelinha aqui no quadro. Ele quer saber assim, ó. P, condicional Q, bicondicional, não Q, condicional não P. Está perguntando se isso é uma tautologia. Aí você pensa comigo. Professor, peraí, que eu estou vendo aqui um negócio interessante. Ó, P condicional Q, não Q condicional não P. Isso aqui é igual. Eu aprendi nas equivalências. Eu aprendi que P condicional Q é igual a não Q condicional não P. Então, isso aqui é igual. Não é verdade. Então, se eu chamar isso de A. Pera lá. Ó, fiz uma cacada aqui. Se eu chamar isso de A, isso aqui também é A. Porque é igual. Olha aqui, ó. É igual. E isso é um bicondicional. Aí, assim, professor. Se isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Bicondicional, não é verdadeiro. Se isso aqui é falso, isso aqui é falso. Não é verdadeiro. Opa, é sempre verdadeira. Se é sempre verdadeira, é uma tautologia. A questão perguntou exatamente se é sempre verdadeira. A questão está certa. Certinha. Filé. Só para você gabaritar. Professor, eu estou começando a achar que é fácil. Eu já falei para você que é. Está certo? Olha a próxima questão aí na tela. Acompanha comigo. A 5 já foi. Está certo. A respeito de lógica proposicional de argumentação, julgo o item. Se uma proposição pode ser simbolizada na forma P bicondicional Q, então ela é equivalente à proposição simbólica na forma P condicional Q e Q condicional P. Isto é, independente das valorações E ou F de P e Q. As proposições P bicondicional Q. E P condicional Q e Q condicional P tem sempre as mesmas valorações. Está certo. Eu não preciso nem fazer esforço. É a equivalência do bicondicional Q, mas falamos que é a mais importante. Se é bicondicional, é condicional para os dois lados. Nossa, mas a questão cobrou só isso? Cobrou. Cobrou só isso. E você ainda reclama do concurso. Concurso é fácil. Filé. Queridão. Na paz do Senhor. Vamos para a próxima. Para você ver. Dizer que Totó é Poodle ou Scooby não é Labrador, do ponto de vista lógico é o mesmo que... Está pedindo uma equivalência. Não, professor. Está não. Está sim. Estou te falando. Está pedindo uma equivalência. Equivalências do ou. Com o próprio ou ou com o se então. Com o se então, professor? É. Lembra que tem aquela equivalência do se então que nega o antecedente ou deixa o consequente como está? Então, tem sim uma equivalência do se então com o ou. Que no caso, se é igual, então pode ser do ou com o se então. Bom, a letra A então não serve porque é um E. A letra B também não serve porque é um se, somente se. Sobrou as três alternativas C, D e E que é com o se então. Então, vamos fazer. Ó, nega o antecedente, deixa o consequente como está. Então, eu vou dizer que se Totó não é um Poodle, então Scooby não é um Labrador. Onde está isso? Se Totó não é um Poodle, então Scooby não é um Labrador. Ih, professor, não tem. O senhor se ferrou. Não, eu não se ferrei. Porque se Totó não é um Poodle, então Scooby não é um Labrador, não tem. Mas eu aprendi que de se para si, troca e nega. Então, se Scooby é um Labrador, então Totó é um Poodle. E isso está na alternativa de letra E. Agora, quem se ferrou foi você, porque a resposta está aí. Está vendo? Então, presta atenção. Não é porque não deu de um jeito que não vai dar do outro. Você resolve igual, tá? Ah, professor, eu ia deixar em branco essa. Eu ia desistir. Pois é, ia perder um ponto, talvez, com a fora do concurso por causa desse ponto. Então, não faça isso, pelo amor de Deus. Beleza? E a última questão aí para a gente finalizar, que é bem de querida, novamente. Se Juvenal foi trabalhar, então Rosalva não saiu de casa. Considerando a sentença, é correto concluir que, observe a banca, Fundação Getúlio Vargas, o ano 2017 não faz diferença para nós. Mas a questão é, ele não disse o que queria, mas eu tenho que entender o que ele quer. E pelas alternativas, deve ser uma equivalência. De si para si ou de si para o. Letra B não serve, porque tem um E. Com o eu não vou fazer primeiro, eu vou fazer de si para si. Se não der, sobra do O, do O, é certo. De si para si, troca e nega. Então, eu vou dizer que se Rosalva saiu de casa, então Juvenal não foi trabalhar. Se Rosalva saiu de casa, então Juvenal não foi trabalhar. Letra E. Acabou. Só isso. Olha para mim. Preste atenção. Pergunta quem não quer calar. Qual a dificuldade? A resposta está com você. De mais a mais. Tamo junto. Vamos nessa. Rumo à sua aprovação.